Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vix. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje, set, acho que é assim que fala, League of Legends. Oi, chefe, tá bom, Kaito? Eu sempre amo muito músicas que falam sobre League of Legends, porque eu gosto muito de conhecer dos personagens. Até porque, na verdade, eu baixei pra jogar uma vez, fiz o tutorial, e aí depois achei um pouco confuso e saí. Então, assim, mas a história dos personagens sempre me cativaram muito, sabe? Então, mano, já deixa o like, se inscreva, bora ver essa daqui que eu não conheço nem por nome, não lembro, mano. Sabe? Então, eu não conheço, se eu já vi, eu não lembro o real, tá? Então, se mais enrola, vem. Nossa. Até aqui. Entendi. Tchau, tchau. Tchau. Brabo! 1. 3. 3. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. Vê senão ela fica brava Prometi pra ela não me envolver com essas paradas Pra ela devo minha vida Olha só, mami está rica Caro finto, eu insistia Se eu quebrei na porrada Se pá que seu chefe é bem melhor que não ser Queixo eu sou chefe e peço com reeducação Já que negovamos do jeito difícil Mundo do crime na palma da minha mão Não quero conhecer o meu pior lado E eu te garanto que esse lado é o lado mar Sangue no alto, sangue no alto Dente quebrar, dente quebrar O meu negócio é violência, esse negócio tá pompando Fechamote à rua, acero, bem eu diria empresário Jacareno tá pompado, de dinheiro pra caralho Algum problema surgiu, mesmo coito é curto ou fácil Muito além de rei, olha se respalha meu reinado E foi assim que eu fui meu chefe Sete rougrante, homem fera Fica-tica se a vida te ter problemas Ah sei lá, dá um soco nela Muito bom Nossa, aqui é a Bindi, não vou dar um refrãozinho Cara, adorei ele Tá aí ó, o mestiço era odiado por todos, tá ligado? E aí ele, mano, sempre foi muito puto, né? Pelo que eu ouvi Então, mano, a pessoa podia falar alguma coisa de mim Quando eu tivesse os dentes dentro da boca Vai pra essa arena aqui Ele acaba conquistando ali o poço Vai alcançando, ele fala que vai derrubando Literalmente todo mundo certo, mas certo Porque isso é pra peso pena Vai literalmente derrubando todo mundo na porrada E aí ele fala sobre a mami Mano, eu não vou contar nada pra minha mami Por conta que eu devo toda a minha vida pra ela E falei que eu não ia me envolver nessas paradas E... Mas, mano, ela tá rica Mano, o importante é isso, né? Então vai continuar Tem a questão do pai dele também E cara, eu achei sensacional E essa parte dele falando assim Mano, se a vida é tipo Ah, dá um problema Ah, dá um soco nela, tá ligado? Mano, eu achei muito foda Porque ele tem essa vibe já bem agressiva, sabe? Bem putaço, bem putão E, mano, eu achei incrível, mano Um personagem que eu não conhecia Um personagem que eu nunca tinha ouvido falar, na verdade E eu vim com esse aqui E eu achei ele sensacional, mano Eu super apoio, mano Mais personagens, tipo, de League of Legends, mano Conheci o... O... Como é que é o nome dele? Deixa eu procurar aqui, ó Que o Crono que... O Crono que canta, mano Deixa eu ver Crono Gank Plank Nossa, eu amo essa música, mano Conheci ele, perfeito Já reagindo Yasuo Yasuo também Já reagiu Uma música dele Acho que foi do Shiny, na verdade Mano, eu sou muito apaixonada por músicas de League of Legends Pra mim, se tivesse muitas músicas, mano Eu ficaria aqui maratonando todas as músicas Só pra conhecer os personagens, tá ligado? Perfeito Perfeito Isso aqui tá perfeito, mano Já reagi muito, inclusive Da Vile E da Jinx também Umas músicas antigas Se vocês procurarem lá no meu outro canal Que o link tá na descrição, vocês vão achar Mas, mano, esse som aqui tá incrível, mano Parabéns pra edição Tá perfeita também E, mano, aqui tá incrível E ele literalmente aconteceu o topo mais alto ali da arena, mano Que incrível, mano Isso é um porradão E eu adoro personagens assim, tá? Eu adoro personagens assim Quebrando a poda mesmo Adorei em ele Então, espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tamo junto, hein? Tchau